Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e para o vídeo de hoje trazendo aqui para vocês um game que para mim me arremete nostalgia de quando eu era mais novo e tinha um computadorzinho, um Pentium 2, tinha jogos muito limitados para jogar e era Duke Nuke 3D, eu já trouxe vídeos de eu jogando Duke Nuke 3D, alguns mods aqui para o canal. E hoje vamos jogar um pouquinho de Duke Nuke Forever, foi o último game do Duke Nuke que saiu aí, a crítica fala mal do jogo, mas eu não tive a oportunidade de jogar, vamos ver, espero que seja um bom jogo. E olha lá, eu fiquei sem mexer e começou até a apresentaçãozinha aqui. Enquanto isso então, antes de a gente começar a jogar, deixe seu like, se inscreva no canal TVAV caso você ainda não seja inscrito, clique aí no botãozinho vermelho, ajuda bastante. E deixe um comentário, já jogou Duke Nuke? Duke Nuke 3D eu tenho praticamente certeza que você já jogou, se você for aí mais retro, é... com certeza você teve a oportunidade de jogar aí o Duke Nuke 3D, o Duke Nuke Atomic Edition, cara, são games aí que realmente marcaram minha infância. Beleza? Então eu agradeço a todos que colaboraram e vamos lá, vamos jogar um pouquinho de Duke Nuke 3D, Duke Nuke Forever. Só espero que saia o cursor do Windows ali da... do mouse, porque aqui a gente vai jogar com o mouse e com o teclado. A gente vem aqui, campanha, nova campanha... Aí as dificuldades, piece of cake, let's rock and come get some, vamo nos piece of cake. Será que ele não vai sair? Checkpoint, simples. Aqueles alianos vão pagar por atingir meu carro. É a primeira coisa que ele fala no... da primeira fase do Duke 3D. Aqueles alianos vão pagar por atingir meu carro. É hora de pegar as duas boboas. E eu sou o meu braço. Também é um clássico, acho que é a primeira frase do Mundo 3, que ele fala. Nossa, mas vai ficar o cursor do Windows ali mesmo? Pera aí, não é possível. Deixa eu sair... E voltar... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Isso está tomando o tempo. É hora de parar por aí e tirar esse cara que está em vir à ação. Aqui precisava. Aí dava um... Muito melhor. E recuperava o life Uou, essa água é fria E também O que nós fazemos agora? Tem que beber mais primeiro Primeiro Acesso desistido. Carta-feira. Carta-feira, necessário. Carta-feira? Eu não preciso de nenhuma carta-feira. Eu posso pegar o peso e... Oh, o Duke Nuke. A máquina dele. Pega o peso. Por onde que eu vou? Se não for por aqui? Ah, aqui, ó. Eita porra. Tudo tem que ficar apertando o espaço. Oxe, o bicho tava aqui? Ó, musiquinha. Era a musiquinha do Duke Nuke 3D também. Oh, Deus. Não, não, não. Não, não. Você é meu garoto, Blue. Ah, eu fico mais forte. Oh. Ah, é hora de estragar. Ah. Só que a visão fica turva. Ah. Quem está no próximo? Carta-feira. 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 Por favor, use a sua visão do Duke Nuke. Duke Vision. Duke Vision? Duke Vision? Oxe. Como é que é a visão do Duke? Nossa. Beleza. Salvou. Ai. Ai. Tô dando um murro, velho. Cadê a minha pistolinha? Preciso da pistolinha. Bada-bing. Oh. Nossa. Matar na mão tá chato, velho. Vou por ali? É. Não. Tem que ir na Duke Vision ainda. Não. Na mão. Na mão não tá legal não. E aí. Vou pra onde agora? Eita. Ah, peguei uma arma. Ah, peguei umas pedrinhas aqui. Posso tocar a visão? Não. Reactor offline. Replace duas energias. Reactor offline. Replace a última energia. Reactor offline. Beleza e morre. Beleza e morre. Nossa, tem tipo um Executor. Cara, mas eu achei que tá... Tá diferente do Knuke pra caramba, mano. Ah, veja essa pola aí. Ué, será que eu preciso fazer alguma coisa com aquele carrinho? Puta. Nossa, o carrinho precisa passar ali, velho? Ah, não. Nossa, eu preciso pegar o reator aqui, ó. Puta que pariu. É verdade isso? Nossa, é sério? Nossa, é sério. Ah. Ah, aqui ele vai sozinho. Só põe pra frente. Nossa, ele pergou no bagulho ali, velho. Espera. 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 Opa, que pariu, velho. Opa, que pariu, velho. Nossa, por isso que é chato. Nossa, tá chato, velho. Que bagulho chato. Tem que fazer isso do Knuke. É só tiroteio nos outros, velho. Inventa, né? Nossa. Nossa. Você realmente sabe como virar uma garota. É. E jogamos um pouquinho aqui. Agora é hora de pôr um pouco. Jogamos aqui um pouquinho de Duke Nuke Forever. E essa introdução, esse começo de jogo, realmente me decepcionou. Porque Duke Nuke, o clássico é tiroteio o tempo inteiro. Matando um monstro. Tem um toque de humor. Mas, pô, demorou muito pra eu conseguir pegar uma arma. Eu tava matando o bicho no soco. Sem dificuldade nenhuma. E aí já teve esse puzzle com o carrinho. Nossa. Nada a ver, velho. Eu vou tentar jogar mais um pouco. Porém, a minha primeira impressão aqui já ficou agora. A minha primeira impressão aqui já ficou agora. Já ficou aqui é... Uma experiência um pouco negativa. Uma experiência um pouco negativa. Ele ainda aqui tá tentando pegar um pouco do... Do... Dos recursos do Duke 3D. Começa só e descreura! Tem um pouco mais de uma espécie.. Mensagens de jogo... Não tem nome de vencedor! Mais uma espécie. Os porcos medem emão pes baja! Não tem lá. Pressione é. O que não passe logo do оружio? Tem algumas coisas do Duke 3D Mas realmente Eu vi a crítica falando mal E não me agradou Esse início de jogo Vou jogar mais, vou dar uma chance Mas e aí, vocês que já conheciam Duke Nuke Viram aqui um pouquinho Da gameplay, o que vocês acharam de Duke Forever? Deixa aí nos comentários É importante o comentário de vocês Deixar a opinião, beleza? Então é isso, gostaram do vídeo deixa o like Se não for inscrito no canal TVAV por favor se inscreva É de grátis, não paga nada e você me ajuda muito Clica aí no botãozinho de inscrever Deixa um comentário dizendo Duke Nuke 3D pra sempre O que vocês acharam aí de Duke Forever? Tem algum outro game que vocês gostariam de ver aqui no canal? Deixa nos comentários, é muito importante, beleza? Então é isso, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos e até a próxima Valeu!